Tropa, hoje eu vou ensinar você a como otimizar 100% a sua internet Tanto se você tiver um Wi-Fi lento, tiver com muita gente na sua casa E eu vou passar a dica até de VPN, que vocês estão vendo que eu tenho um VPN aqui Que eu estou utilizando VPN grátis Vou mostrar até pra quem não tem condição Poxa, eu sei que algum de vocês pode ter muita gente que mora na sua casa Sua família é grande Ou utiliza o Wi-Fi do vizinho e tal E é lento e tal Tem gente que não vai ter jeito, mano Por exemplo, você tem 5, 6 pessoas que moram na sua casa Você utiliza um Wi-Fi E for um Wi-Fi de duas antenas Geralmente aquele que as empresas dão Mano, vai passar raiva Então, eu vou mostrar uma dica de como você pode ter dados novos ilimitados Como se fosse o Wi-Fi também É totalmente gratuito, ok? E eu estou utilizando agora, como vocês estão vendo aqui também Porque período de chuva começa agora Eu moro no Nordeste Então eu desligo tudo quando vai começar as chuvas Porque, mano, chuva forte, medo de queimar alguma coisa O roteador E assim por diante, ok? Então, eu utilizo o VPN quando está chovendo Ok? Então, bora lá Primeira coisa, vamos limitar Ah, e outra coisa Esse aqui é o segundo ou terceiro vídeo Já tem um vídeo também aqui ensinando como eu entrei no roteador Troquei DNS, largura de banda Tudo aqui também no canal, está na descrição Provavelmente eu vou deixar aqui se eu não tiver esquecido Beleza? Bora lá Primeira coisa, vem qualquer aplicativo que você utiliza Por exemplo, o Insta aqui Você tem duas opções aqui O meu Instagram, dados em seguido plano está desativado Você ativa essa opção em todos os aplicativos aqui Ok? Que ele não vai ficar rodando em seguido plano Consumindo a sua internet O Wi-Fi, eu só aconselho você a desativar ele Ou dados novos, o que for Se você não utiliza o aplicativo Ah, eu não utilizo nenhum aplicativo e tal Aí você pode estar utilizando ele, ok? Por exemplo, a Twitch aqui Eu posso desativar o Wi-Fi Só que eu estou utilizando o VPN Não vai mostrar, porém Você pode desativar os aplicativos que você não utiliza Isso aqui vai ajudar bastante Ou você pode fazer isso manualmente Mano, eu posso vir em apps Gerenciar apps Vim em todos os aplicativos Clicar para o segundo aplicativo da caixa Economia de bateria E registro de utilidade de segundo plano Aqui não vai rodar de forma alguma em segundo plano A conseira também é você desativar as notificações dos aplicativos Porque a notificação gasta internet E isso não é legal Então desativa as notificações dos aplicativos Pode ver que tem alguns que estão ativados no meu aparelho aqui Que eu gosto de utilizar E eu tenho um Wi-Fi bom, mano Estou utilizando o VPN agora para demonstrar a explicação Mas eu tenho um Wi-Fi bom E eu só moro com outra pessoa em casa Então não tem um problema de oscilação Próxima dica Wi-Fi Você vem assistente Wi-Fi Modo de tráfego E coloca o modo conexão rápida Que ele vai priorizar o teu app atual Que você está utilizando Isso é bom para quem está jogando Porém desativa quando você não estiver Joga, ok? E a dica extra de hoje, mano VPN Pode ver que eu estou utilizando aqui O VPN aqui Está funcionando Ok? É essa VPN que eu utilizo aqui Sou Skylight Acho que eu falei certo Pronto Clicando aqui, mano Você tem um aplicativo Você pode ver que eu estou no servidor com 1500 pessoas Vocês estão vendo no meio da tela Em cima do nome parar Basicamente é grátis Esse aplicativo tem no Play Store Basicamente o que? Você vai ver uma propaganda ou duas E você vai ganhar duas horas de VPN Como vocês estão vendo Eu estou com duas horas e 48 segundos 47 restantes Explica o direitinho Que o aplicativo geralmente atualiza todo dia Sempre atualiza, ok? E basicamente isso aqui é dados móveis ilimitados Que você vai ter de graça E como para o aplicativo lucrar Que geralmente são pagas Ele vai te dar a cada duas horas propagandazinhas Às vezes o servidor pode cair E aí você tem que alterar E você tem vários servidores Então você sempre vai ter Sempre vai ter, ok? Por exemplo, se eu parar aqui Eu vou parar Se eu botar em servidor aleatório Olha o tanto de servidor que tem aqui Então você pode conectar de um por um Ou deixar aleatório Conectar de um por um Conexão aqui também Se você utiliza vivo Claro, para todas as operadoras Isso aqui é muito bom Para quem não tem condição De pagar um pacote de dados móveis Ter um Wi-Fi bom Então isso aqui é muito bom A dica extra para você Novamente se eu clicar aqui Vai aparecer a propaganda Eu vejo a propaganda Acabou e já era E funciona com todos Aqui tem todas as explicações Eu tinha que funciona Só com saldo de validade Claro, em poucas regiões Oi E aí eu explico tudo direitinho O aplicativo sempre deixa Notificações para vocês Assim vai melhorar absurdamente Ok Vou ligar aqui meu Wi-Fi Ok Que eu estou utilizando E quando está em período de chuva Aqui Quando começou a chover Eu utilizo sempre AVP Ok Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau